Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior Um programa do Gresg com Guaraci Silveira Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior Artigos Constantes da Revista Espírita Publicada por Allan Kardec mensalmente De 1858 a 1869 Hoje nós vamos estudar as reflexões de um grande literato francês do século XIX Que é Rade Nerval Ele, depois de desencarnado Ele ditou, para uma médium, na Sociedade de Previdência e Estudos Espíritas Nessa página, Os Três Tipos Muito interessante Ele mostra o gênio dele aqui na literatura Então, está na coleção da Revista Espírita Tem acesso aí para todos Ele começa dizendo Há no mundo três tipos que são eternos Esses três tipos, grandes homens os pintaram Das quais foram em seu tempo E adivinharam que existiriam sempre Esses três tipos são Primeiro, Hamlet Que ele mesmo diz Ser ou não ser Eis a questão Depois vem o segundo tipo Que é o Tartufo Da grande comédia escrita por Moliere Ele que resmunga a prece Mas medita no mal E o terceiro tipo É o Dom Juan Que disse a todos Eu não creio em nada Aí, o Guerrard de Nerval Ele vai começar a informar para a gente Que esses três tipos criados Por Shakespeare Criados pelo Moliere E criados por Eu não sei quem criou o Dom Juan Mas que se eternizaram Esses três tipos Cada um fala uma coisa Cada um diz Só ser ou não sireis a questão O outro já vai dizer Poxa vida Eu sou uma pessoa religiosa Eu faço preces Mas Na verdade Eu não acredito em nada E o terceiro tipo Não é que é aquele Que Sobre Eu não sei de nada Eu Não creio em nada E por aí vai Então Um reflete Que é Hamlet O outro É hipócrita E o terceiro É um descrente É um cético Então ele fala Que esses são os três Grandes tipos Que a humanidade possui Então vamos dar continuidade aqui Moliere encontrou Só ele Dois desses tipos Ele enfraqueceu Tartufo E fulminou Dom Juan Por quê? Porque ele No trabalho dele Explicações Sobre esses dois tipos É importante estudar Moliere Moliere é um grande Dramaturgo E vale a pena Ter o conhecimento Dos estudos dele O homem Sem a verdade Está na dúvida Como Hamlet Sem consciência Como Tartufo Sem coração Sem coração Como Dom Juan Hamlet Está na dúvida É verdade Mas procura É infeliz A incredulidade A cabrui Então ele faz agora aqui Um contexto Ele coloca isso aqui Para a gente refletir Olha Ele vai dizer Ele vai dizer que o homem Sem a verdade Está na dúvida Como Hamlet Ser ou não ser Desde a questão Sem a consciência Como Tartufo Que não tem Uma constância Ele faz a prece Mas não acredita muito E sem coração Como Dom Juan Que brincou Que brinca Que brincou Com corações alheios Então Hamlet Está na dúvida É verdade Mas procura É infeliz A incredulidade A cabrui Então ele está dizendo isso Que é preciso Que a gente tenha Certeza das coisas Sabe Se eu estou no espiritismo Eu tenho que estar certo Do espiritismo Eu tenho que entender Que tem um ser Que criou tudo Que nós vivemos aqui Tudo que o universo existe Nós temos que entender isso Não dá mais Para ficar duvidando Sabe E ser infeliz Nessa incredulidade Meu Deus Está tudo aí A natureza está aí Tudo que não foi feito Pelo homem Que o homem Não teve a capacidade De fazer É por Deus É por uma potência superior A própria matéria Toda essa matéria Que tem inclusive O próprio mundo material É tudo uma transformação Do fluido cósmico universal Que veio de Deus Então gente Está na hora De pararmos Para refletir Mais e melhor Sobre tudo Que o nosso pai Fez por nós Suas mais suaves Ilusões Se afastam Dia a dia E esse ideal Essa verdade Que ele persegue Cai no abismo Como Ofélia E não está Jamais perdida Para ele Então se torna louco E morre Em desespero Mas Deus lhe perdoará Porque teve o coração Amor E foi o mundo Que lhe arrebatou Aquilo que ele queria Conservar Então ele está dizendo Estão mostrando Minha gente Como que é importante Estudarmos Essas literaturas Principalmente Desses períodos Que as pessoas Estavam buscando Alguma coisa Mais consistente Então essa dramaturgia Que nós temos hoje Muitas vezes Evadas De teatro de revista De coisas Que não estamos Assim Que não constroem Os nossos sentimentos Não purificam Os nossos corações Filmes pornográficos Filmes de terror Filmes de suspense Então é preciso Buscar alguma coisa Mais fundamentada Ou mais fundamental Aqui a Ofélia Portelo e Ofélia É um estudo Bem interessante Hamlet É um estudo interessante O Tartufo do Moliere A história de Dom Juan Tudo isso Foi colocado Para o homem Para que ele pudesse Aprender um pouquinho mais Sobre ele E sobre a vida Que ele está vivendo Os dois outros tipos São atrozes Porque são egoístas E hipócritas Cada um Em seu gênero Tartufo Toma a mascarada Virtude O que o torna odioso O Dom Juan Não crê em nada Nem mesmo Em Deus Não crê Senão Nele Tem muita gente assim Tem muita gente Que só acredita nele Que ele que é o rei A rainha da história E São Complexos Perigosos Se tiver um poder Na mão Sai fora Porque O bicho vai pegar Sabe Então Você vê Dom Juan Não crê em nada Nem mesmo Em Deus Mas só nele Ele que é o bom Ele que é o sábio Ele que é o bonitão Da história E Tartufo Ele põe a máscara Da verdade Da virtude Hamlet Duvida Tartufo Mascarado E Dom Juan É Uma pessoa Completamente fria Só acredita nele Então ele usou Esses três tipos Para mostrar Para nós Que estão aí No mundo Até hoje Jamais Vos pareceu Ver nesse emblema Famoso De Dom Juan E da estátua Do comendador Ver o ceticismo Em face Das mesmas gerentes Olha só Muitas vezes Nós somos tão céticos Tão céticos Que a coisa está Na nossa cara E a gente não vê Então o ceticismo Essa hipocrisia Essa máscara Essa dúvida Então o Hamlet Com a dúvida Tartufo Com máscara E Dom Juan Que não acredita Em nada Então Isso aí Deixa Cega A visão De um projeto De um processo Contra o das mesmas gerentes Que era Que acontecia Realmente lá Nos salões de Paris Nas casas Das pessoas Que faziam O trabalho As mesmas giravam Subiam no teto Desciam Muitas vezes Particavam no chão Mas quem é incrédulo Quem é hipócrita E quem duvida De tudo E quem não acha Que nada Pode ser além dele Então fica aí Na saudade Ainda bem que Kardec Não ficou E trouxe a doutrina espírita Para nós O espírito humano Corrompido Diante da mais brutal Manifestação O mundo nisso Não viu Até o presente Senão uma figura Inteiramente humana Credes Que não falta nisso Ver e penetrar Mais Quanto o gênio Inimitável de Moliere Não teve nesta obra O sentimento Do bom senso Sobre os fatos espirituais Como sempre Para os defeitos Deste mundo Está aí A reflexão Que ele deixa Para nós O Guerra De Nerval Deixa para a gente Cuidemos Para que a gente Não esteja Nessa dúvida Atroz Do ser ou não ser Nessa questão Do hipócrita Que ora Que ora Que pede a Deus Mas que não acredita No que está falando Também E do Dom Juan Que ele Mais ele E mais ninguém Além dele Guarda aí Porque Tomara que você Não esteja Nenhum desses Três tipos Fiquem com Deus Um grande abraço Obrigada Por estar conosco Nesse estudo Aguardamos você Para o próximo Encontro de Pensamentos Da Espiritualidade Superior Amém Amém